Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Uma aula sobre Enem. Vocês viram que nem começou aquela testa de abertura. Por quê? Porque é uma aula que eu estou continuando. É, eu estou analisando a prova do Enem 2019. Na primeira parte, eu parei na questão 28 e eu sigo agora a partir da questão 29. Na descrição do vídeo tem a primeira parte. Então, caí aqui. Ah, na segunda parte, como é que eu faço? Para, vai lá na primeira, assiste e volta e segue aqui comigo. Tranquilinho? Não deixa de curtir, isso. Não deixa de se inscrever no canal, belezinha? Então, esta daqui que eu estou apresentando agora é a questão 29. Olha lá. No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação. Ah, eu já sei o que é a questão. Questão do quê? De tecnologia de informação e comunicação, isso mesmo. Envolvendo a interpretação de texto. Viram como cai? Viram que bacana que está sendo a prova? Quem está acompanhando todas as etapas, quem assistiu o primeiro vídeo, está sabendo direitinho tudo. William, lembra? Volta lá, assista, siga comigo. E a questão, a próxima questão, ela tem texto 1, extratos. Vem o texto 2. Opa, já sei que vai ser um texto de relação, uma questão, né? De relação entre textos, de confrontar as ideias do texto. Relacionando-se as ideias do texto a respeito da história e memória das línguas. Quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que. Então, vai ter aqui uma questão de correlação textual. Mas não é só de correlação textual. As competências do Enem, vou falar mais um recadinho aqui. Lembra de assistir o vídeo que eu falo sobre as competências do Enem. Lá, eu estou falando sobre essa questão da variação linguística fundamental. Cai muito no Enem. O Enem cobra muito isso em língua portuguesa. Muito bem, então, esta variação, ela tem uma relação histórica a respeito da história e da memória das línguas. Então, uma relação histórico-temporal na variação linguística está sendo cobrada aqui. Tá bom, gente? Aí, seguindo, olha que bacana. Cabeça de Touro de Picasso. Aqui um texto não verbal. E aí, na obra Cabeça de Touro, o material destacado torna-se objeto de arte por meio de... Olha lá. Cabeça de Touro, até grifei aqui embaixo, Picasso. Tá certo? Objeto de arte. Picasso, gente. Que Picasso. É um grande cubista, não é? O maior nome do cubismo. Um dos maiores nomes do cubismo. Então, esta questão, gente, ela está envolvendo o cubismo, mas ela também, o Picasso é cubista, mas ela aqui está envolvendo o dadaísmo. Que é o reaproveitamento, nessa abordagem aqui, de elementos que já existem, de objetos que já existem. Então, transformando esses objetos em arte, vanguardas europeias. Gente, ó, é sério. Vou até tirar o óculos aqui para ver melhor o rostinho de vocês. O que que acontece? Se tem um assunto importante, é as variações linguísticas. O que mais, Eliana? Os elementos da comunicação. As funções da linguagem. E as vanguardas europeias. Vanguardas europeias e modernismo. São assuntos esses, que eu acabei de falar, importantíssimos para quem vai prestar um ENEM. Tá certo, amados? Emagrecer sem exercício. Eu já sei qual é a abordagem, qual é a competência cobrada aqui. Para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia. Gente, a terceira questão que vem a palavrinha estratégia. Tá vendo? Então, o objetivo é convencer. Qual a estratégia utilizada? Então, esta questão, ela tem abordagem de educação física, sim, cobra, né? E, ao mesmo tempo, ela vai falar sobre as estratégias argumentativas. São duas competências bem claras aqui no enunciado da questão. Inverno, inverno, inverno. Esse é o meu texto. E aí, reconhecido pela linguagem impressionista. Ó, vanguarda. Raul Pompeia desenvolveu na prosa poética em que se observa... Bom, ó, Raul Pompeia, prosa poética, linguagem impressionista. Gente, é uma questão de literatura. Isso mesmo. Envolve o impressionismo. De novo, aqui, eu estou com uma vanguarda. Apesar que tem muita gente que discorda. Não coloca o impressionismo como uma vanguarda, mas como um momento que antecede. Porque dizem que o impressionismo é mais sutil, mais suave que as propostas vinculadas pelo expressionismo, pelo cubismo, pelo surrealismo, pelo dadaísmo. Mas, de qualquer forma, eu prefiro botar ali tudo junto. Porque é uma arte não tão dura, né? Mas é uma arte inovadora. Diferente daquela arte academicista e tradicional que era praticada anteriormente. Tá bem? Aí, eu tenho um outro texto, muito bacana. Considerando as informações no texto, considerando as informações no texto, e aspectos históricos da formação da língua. Atual escrita dos meses do ano em português. Então, o que eu estou vendo aqui? Os aspectos históricos da formação da língua. Questão de variação linguística. Estão entendendo, amores? Quando eu sei o que é cobrado, fica muito mais fácil. Questão 35 da prova de 2019, da prova azul, é essa que nós estamos analisando, tá? A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo. Ó, peso corporal, imagem do corpo, questão de educação física. Tá bem? Aqui eu tenho um texto, opa, texto 1, texto 2, você pode ter certeza que está trabalhando a correlação dos textos, tá? Aqui eu tenho uma foto, olha lá, fotografia. E aqui eu tenho já uma impressão fotográfica. Joia, mesma, tá vendo? Olha lá. Muito bem, texto 1, texto 2. Utilizando o chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Wink Muniz reproduz a cérebro fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside em, ó, a matéria-prima aqui, a fotografia é o trabalho, então esta questão é uma questão de arte. Joinha? Questão de arte para nós. Temos aqui um outro texto, questão 37. O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação. Especialmente o uso das redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios dos usos desses recursos. E nesse sentido, o texto, ah, vamos lá, né? O que é isso? É tecnologia da informação e comunicação, aliado ao processo da interpretação de texto. Certo, Amuados? Muito bem. E aí, a próxima, a próxima questão, vem o computador, nossa, já sei, né, qual que é aqui. Mas vamos seguir. O êxitos e as limitações da tecnologia utilizada na composição do conto. Muito bem. Então eu tenho a tecnologia, é, tecnologia da informação e comunicação, mas ele fala da composição do conto. O conto pertence ao gênero narrativo. Então eu tenho aqui um gênero textual, uma tipologia textual. E vai ser o quê? Uma interpretação de texto envolvendo o gênero narrativo, falando sobre a tecnologia da informação e da comunicação. Certo, Amados? Muito bem. E aí, olha lá, um poema. No poema, o eu lírico, o eu lírico, o poético, o poemático, aquele que fala, é o narrador no poema. No poema, o eu lírico, faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo, a flora. Então o que eu tenho aqui? Uma interpretação de textos poéticos. Viram como a UENEM, ele tem muito, né, essa questão da interpretação. E ele vem, ele trouxe, em 2019, várias questões envolvendo o gênero narrativo, o texto poético, a leitura e a interpretação de imagens. Muito bem. Aqui, ó, tem um próximo texto. O documento de Marinette, de 1909, propõe referências estéticas do futurismo, tá? Vanguardas europeias, isso mesmo. É uma questão de vanguardas europeias, está associada à literatura, né? A gente está trabalhando aqui o futurismo. Viram como vanguardas europeias é um assunto muito importante dentro da proposta do ENEM? Isso mesmo. Mais um texto, e aí questão 41. Incorporando o devaneio da personagem, é gênero narrativo. O narrador, né, compõe uma alegoria que apresenta, representa o anseio de. Ó, então eu já sei que eu vou estar trabalhando com gênero narrativo, com a tipologia textual do gênero narrativo. E eu sei também o que eu devo procurar. Você lembra? Sempre nós começamos pelo enunciado. Eu leio o enunciado, compreendo o enunciado e vou para o texto. Incorporando o devaneio. Então, essa personagem vai ter um devaneio. O narrador compõe uma alegoria que representa o anseio dele. Então, a hora que eu estiver lendo, eu tenho que perceber onde é que está esse anseio. Entenderam? Muito bom. A ciência do homem-aranha. Um texto aqui. Joinha. Como estratégia. Nossa, de novo essa palavrinha, né? Estratégia de progressão do texto. O que quer dizer um texto, uma progressão do texto? É uma evolução que o texto tem. Isso é muito típico do gênero narrativo, tá? O autor, apesar que os textos todos têm que ter uma progressão, né? Não é só narrativo, não. Deixa eu retificar isso. O gênero dissertativo também tem que ter isso. Porque se eu não tenho uma progressão de texto, eu fico com o texto redundante. Mas vamos devagar. Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a... Então, ele está simulando uma interlocução. É como se ele estivesse conversando com o público leitor. E como que ele, qual é o recurso para se conseguir uma progressão textual? Ou seja, trazer novos assuntos. É a coesão, é a coerência. Um texto coeso, um texto coerente, ele tem progressão textual. Tranquilo? Era uma questão que abordava esse aspecto. Marcelo Glazer. Está aqui texto verbal e não verbal. O texto tem o formato de uma carta de jogo. Olha lá. Está vendo? O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Glazer, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao... Qual que é o assunto? Gênero textual. Então, gênero textual também está lá dentro dos meus assuntos que eu tenho que saber para o Enem. É, gênero textual, elemento de comunicação, funções da linguagem, variação linguística, vanguardas europeias, noções de modernismo. Esses são assuntos muito caros para o Enem, tá? Aí eu tenho aqui um poema, ó, que bacana, tá? E a pergunta. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais. Gente, olha, primeira, primeira questão, que parece que tem um pouco de gramática, né? Aquela gramática, normativa, tradicional, o resto é ali na interpretação. Mas olha, o que é interessante, o tempo verbal, nesse texto, a mobilização do uso dos padrões das formas verbais e pronominais. O tempo verbal é empregado no texto, né? Que nós vamos ver, vamos analisar, vocês estão com a prova aí, mas eu vou fazer também a resolução da prova. O tempo verbal empregado é no passado. E o tempo verbal no passado é típico das narrativas. Quando eu vou contar uma história, era uma vez, aconteceu quando, tá? Eu estava, joia. Então aí eu tenho gênero narrativo. Gênero narrativo, suas características, é óbvio que interpretação de texto. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Muito bem. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada. Olha a variação linguística, tá vendo? O sertão do Cariri, a questão da variação linguística, presente aqui nesta última questão que nós vamos avaliar. Gente, quem acompanhou desde o comecinho, vídeo 1, vídeo 2, viu que eu fui questão por questão, trabalhando, o que era abordagem. E aqui eu fiz, ó, uma relação dos assuntos que caíram em 2019. Então em 2019, eu tive questões de interpretação de texto envolvendo tecnologia da informação e comunicação. Sabe quantas questões eu tive sobre isso? Seis questões. Na prova de 2019, eu tive interpretação de texto narrativo. Lembra? Estavam acompanhando? Foram cinco questões sobre interpretação de textos narrativos. Educação física. Gente, ó, língua portuguesa, tá nessa prova sim, mas ela não tá sozinha, né? Do jeito que nós a conhecemos, tanto que a gente fala linguagem. O código e suas tecnologias, tá bem? Educação física, prova disso. Olha como foi pesado, pesado no sentido de quantas questões vieram. Cinco questões envolvendo educação física. E literatura? Falando de vanguardas europeias, eu tive quatro questões. Textos publicitários. Três questões. Interpretação envolvendo textos publicitários. Estratégias argumentativas, maneiras encontradas para convencer, para atingir o seu objetivo. Quantas questões? Três questões. E de correlação textual? Estabelecendo as congruências e as divergências, os pontos de contato e os pontos diferentes dos textos. Eu tive três questões de correlação textual. Interpretação de poema. Mais três questões. Gêneros textuais. Três questões. Mas lembrando, tá, gente, que eu tô fazendo isso, mas sempre nós temos em uma questão, a gente pode ter mais de uma habilidade sendo cobrada ali, tá certo? Mas uma tá mais evidente. Variação linguística. Hum, ó, duas questões de variações linguísticas. Variações linguísticas, na prova de 2018, ela foi um pouco mais forte, foi um pouco mais cobrada. Coerência textual. Coesão e coerência textual. Tivemos uma questão, vocês viram isso, né? Foi lá, bem no finalzinho da prova, acho que foi a 44. Funções da linguagem. Eu tive mais uma questão. Na prova 2017, 2018, funções da linguagem, ó, polvilhou. Essa, a gente teve uma prova com um enfoque maior para a educação física, para a tecnologia da informação e comunicação. Tá certo, meus amados? Muito bem. E com isso, nós encerramos a análise da prova Enem 2019. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí